Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o salvador Sua sã doutrina Nos conduza ao Criador Essa justiça nos libertou Da condenação vindoura Deus por Jesus nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos seus Exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadãos dos céus E herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o salvador Sua sã doutrina Nos conduza ao Criador Sua sã doutrina Nos conduza ao Criador Nos conduza ao Criador Sua sã doutrina Nos conduza ao Criador Nos conduza ao Criador Nos conduza ao Criador Vamos ao Criador E o Criador No Criador